Música Estamos a seis meses do pleito eleitoral de 2012 e pelo menos uma incerteza prevalece nesse momento O Tribunal Superior Eleitoral definiu uma resolução que proíbe que os candidatos com contas desaprovadas em 2010 não possam disputar o pleito de 2012 No Rio Grande do Norte, a lista de candidatos nessa situação supera os 80 nomes O detalhe é, os partidos políticos, quase todos eles, os mais importantes para ser mais precisa, 18 partidos políticos entraram com uma representação no Supremo Tribunal Federal questionando, contestando essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral Os partidos políticos querem, na verdade, tentam mudar o efeito dessa resolução do TSE e a partir daí permitir que aqueles candidatos com contas desaprovadas no pleito de 2010 possam disputar o pleito de 2012 Sobre essa decisão no Supremo Tribunal Federal muita expectativa Expectativa porque há candidatos, há pré-candidatos, há líderes políticos aguardando pela decisão Se poderão ou não disputar o pleito de 2012 O impedimento deles, nesse momento, é a desaprovação das contas eleitorais referentes ao pleito de 2010 Mas como há expectativa, e eu vou mais além Como há esperança, já que não houve a decisão desse recurso impetrado pelos partidos eleitorais Então, esses pré-candidatos com contas desaprovadas ainda alimentam a esperança de entrarem na disputa de 2012 Mas, nesse momento, vale a máxima usada para a questão da ficha limpa onde também havia uma dúvida se seria válida ou não Eu dizia, naquela época, que era bom os políticos fazerem um plano B porque a ficha limpa tendia a ser validada Nesse momento, eu digo, não sei se a tendência é que essa resolução do TSE seja validada ou não Mas, já que estamos há apenas seis meses do pleito eleitoral é bom que esses políticos desaprovados façam logo o plano B porque poderá a justiça validar, ratificar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral a resolução do TSE e também ecoar o clamor que vem da própria população Afinal de contas, como é que um político com contas desaprovadas ousa disputar um cargo público onde muito do que ele fará será administrar contas?